Olá amados irmãos, sejam bem-vindos à família Plutarco. Estamos aqui para alertar sobre a chegada da nova era dourada, se você está aqui é porque quer saber a verdade, você sabe que tem um propósito e quer praticá-lo, quer estar apto para a nova terra, por isso trazemos as melhores e mais elevadas palestras, e mensagens de luz diariamente. Através de canalizações que recebemos do mundo todo, você será atualizado sempre sobre a transição planetária e como alcançar a iluminação. Tenha certeza, você faz parte da nossa equipe aqui na terra e nos mundos interdimensionais, porque nada, nada é por acaso. Agora segue o vídeo, veja até o final. Seguir Jesus é caminhar com a cruz às costas. Mensagem de Maria, meus pequeninos discípulos, os abençoo e lhes peço que sigam confiantes. Sabemos que estão vivendo provas desafiadoras e que às vezes o desânimo enche suas almas, colocando-os diante do nada como se Deus Pai e Mãe nos tivesse abandonado. Reafirmo que não, meus pequeninos voluntários, e digo que sigam sabendo aproveitar melhor este tempo, que voa como um relâmpago, curando as feridas de seus, corações causadas por outras pessoas, porque isto estará pesando muito mais neste final dos tempos. Recebemos uma bandeira da paz a anos de tempos, e é chegada a hora de apresentarmos esta linda bandeira aos que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. Quero e desejo muito que sejam felizes, pois a felicidade, não depende de nada e nem de ninguém, ela faz parte dos nossos espíritos eternos, e é essa, energia que nos move em direção ao sagrado coração do nosso amado Jesus, meu filho, pois é no seu reino que conhecerão o valor do esforço que fizeram. Peço-lhes que observem seus corações porque há muito trabalho por fazer, pois eles devem se transformar num raio cristalino mostrando ao mundo, a origem de suas amadas presenças. Nós queremos ajudá-los a ascensionar mas o esforço é de cada um, e não, se esqueçam de que Deus Pai e Deus a Mãe são pura misericórdia, e jamais punirão seus filhos por não conseguirem amar como eles nos amam. Eles nos dão oportunidades diárias para repararmos nosso erros, nossos pecados e nossas escolhas, através do pequeno ego, que é cheio de ilusões e de sentimentos negativos, mas é preciso olhar querendo ver? Se vocês estão recebendo o chamado é porque merecem estar com nossas mensagens nas mãos, e já estão sendo preparados para o salto quântico. Vocês são seres dignos, já reconheceram o plano do maligno e nos deram motivos para crermos, que vocês escolheram seguir o Cordeiro, a luz do mundo, porém lhes digo que seguir o é caminhar com a cruz às costas e a cada passo devem limpar seus corações, para que a escuridão veja que escolheram o meigo Jesus, e que, essa escolha é para sempre. Já falamos que momento difícil se aproxima mas vocês já possuem táticas poderosas para atravessarem o mar vermelho, e uma dessas poderosas tática é a oração, outra é a humildade, sabendo que ninguém é melhor do que ninguém, e que por isso não há julgamentos nem condenações pois aquele que está sem pecado que atire a primeira pedra. Se o pai-mãe não os condena, nós, também não mas cuidem de não pecarem mais, para que o maligno não os afaste da luz, que começou a brilhar em seus pequeninos corações. Estendo minhas mãos pois desejo alcançá-los e abençoá-los neste novo dia, que poderá ser o dia da libertação de suas almas, e neste dia abençoado quero consagrá-los como meus discípulos do amor, e do perdão para esticarmos esta rede de proteção cobrindo seus, corpos, seus lares, suas famílias, o mundo todo na proteção do meu amor de mãe. Minha voz ainda ressoará nos ouvidos, que desejam ouvir minhas instruções e juntos caminharemos rumo ao portal da libertação pois este é o nosso desejo. Não desanimem e não tenham medo, a nova vida já está renascendo nos corações dos convocados servidores onde estamos, desenhando no céu um só coração para ensinarmos que o céu, é o limite para todos, sem exceção. Com paciência, com o coração silencioso e com muito amor pela vida ou não sigamos em frente deixando o amor absoluto, fundir em nós a suprema felicidade que não está nas coisas da terra. Gratidão aos que respondem sim ao meu chamado, soltem todos os nós e liberem mágoas, raiva e desejos de vingança, e como os pequenos puros de coração, vamos ao encontro do amor de Jesus por todos nós. Gratidão, semeadores de estrelas. Gratidão, assíduos leitores. Seus nomes já estão escritos no livro do tempo e conhecemos cada um pela vibração positiva de seus corpos. Deus Pai Deus a Mãe assim desejam. Por Edna Schoen. Almas Sementes Estelares Ascendentes. A divisão 3D, 5D ocorreu e nunca foi tão evidente como hoje. Existem pessoas que entendem seu poder divino, e seguirão o propósito de suas almas, conectando-se mais profundamente consigo mesmas e com o planeta Terra, e depois há aqueles que caíram mais profundamente na matriz ilusória 3D, hipnotizados pela falsa informação, falsa segurança, falso conforto, falsa inteligência, falso entretenimento, e crenças, caindo cada vez mais fundo na armadilha da matriz. No nível da alma, isso será prejudicial. Você tem uma escolha, você sempre teve uma escolha. E nunca houve um momento mais significativo na história, para escolher o caminho certo, para você, sua alma e o despertar coletivo. Você veio a este planeta com um propósito espiritual. Você é o buscador da verdade e pode transmutar qualquer escuridão em luz. Você está aqui para mostrar aos outros que você é o seu maior curador. Você são os indivíduos obstinados que se recusam a seguir a multidão. Você é um líder e um precursor da nova Terra. Seu DNA contém sua história akásica de sua alma, e como ela expressa. Entendimento e isso ajuda a explicar porque existem tantos componentes que alteram os genes agora. Você, em seu eu mais verdadeiro, quebrará o sistema completamente. Eles temem que você acorde. Proteja seu corpo, proteja sua luz. Tudo está na mente, e o poder da nossa vontade divina constrói o nosso futuro. Vamos, portanto, honrar nossa capacidade cerebral interior, e estimular a vibração de nossa imaginação para criar o ritmo ideal, e a qualidade perfeita de nossas pulsações e propósitos de vida. Tudo o que fazemos, e todos que encontramos são colocados em nosso caminho com um propósito. Não há acidentes, todos somos professores se estivermos dispostos a prestar atenção às lições, que aprendemos, confiar em nossos instintos positivos e não ter medo de correr riscos necessários, ou esperar que alguns milagres batam a nossa porta. Para um grupo de alma específico, suas atualizações recentes recebidas através deste portal de luz, foram ativadas em suas habilidades de clarevidência, e suas habilidades de clareaudiência, espírito auditivo, estar seres, estão sendo levadas para o próximo nível de expansão, magnitude e poder. Para todas as almas ascendentes, há um foco específico em torno da cura da garganta, olhos, ouvidos e cavidade senusal. Portanto, os influxos de energia recebidos podem girar e interagir simultaneamente, com os chakras da garganta e da coroa. Você pode experimentar sintomas significativos no rosto, cabeça e pescoço, à medida que o seu corpo físico se ajusta e integra, toda a nova energia recebida, com grande sucesso. Almas ascendentes pode parecer que nada está mudando, mas nada poderia estar mais longe da verdade. Você está mudando as linhas do tempo tão rápido que ver seu progresso, é como tentar ver uma folha de grama de um trem em movimento. Se você sintonizar seu coração, verá instantaneamente o quão radicamente você já mudou de fato. Você está mudando para seus cronogramas mais altos de liberdade e abundância no serviço amoroso e dedicado do Trabalhador da Luz. Por Trabalhadores da Luz da Ascensão. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos. Gratidão por assistir. Deixe seu like e compartilhe. Volte sempre. E aí Obrigado.